Fala povão, eu estava com o emulador parado aqui, mas tudo bem, estava fazendo o teste de som aqui Ih cara, o mouse sumiu, beleza, só tinha que marcar o emulador para ficar em primeiro plano Então vamos lá, vamos começar com a sofrência Ai, a Negi já até apareceu aí do lado, ela vai assistir de camarote meu sofrimento Vamos lá, normalmente eu venho aqui na fase do canhão primeiro, né? Mas como eu estou jogando no hard, cara, eu não quero arriscar Vamos na fase da floresta, porque aqui tem um tanque, né? Vamos ver se isso facilita um pouco a vida Alguns de vocês falaram que a mão é importante nesse jogo, né? Assim como, provavelmente, como foi o cassetete lá no 03 Que foi praticamente a arma que eu usei o jogo todo Apesar de que eu não gostei da mão aqui, que o alcance dela é muito curtinho, né? Então, vamos cortar isso aqui, não precisamos ver a tela de entrada Eu vou usar o cassetete, eu acho que só na batalha de chefe mesmo, se for necessário no cenário Tá, cadê os inimigos que saem do chão? Cara, o bicho saiu em cima do outro personagem, cara Eu acabei batendo nos dois Caramba, eu cortei os dois com um golpe só Foi sorte Ó, os inimigos estão virando bastante energia aqui no começo, hein? É... dava pra roubar a habilidade daquele bicho ali? Deixa eu ver Vamos segurar, tá com uma arma secundária, né? Cara, quase que não alcançou Ah, persegue? É, parece que ele atira mais rápido do que o booster, né? Ele dá mais tiro do que o booster Vamos ficar com isso aqui por enquanto Opa, isso aqui facilita bastante Ele corrige o ângulo do tiro, cara Ai, caramba, caí direto Muito bem Por enquanto... É... peraí, deixa eu ver Tá, vamos ver como que... Vamos ver como que a mão se comporta aqui Beleza, a mão é bem melhor pra cortar as vinhas Vamos deixar a mão aí como arma secundária por enquanto, né? Provavelmente vai ter fases que eu vou usar o booster e a mão, né? Pra facilitar a vida Vamos lá Se a gente for rápido aqui, a gente nem perde muito tempo nessa fase, cara Ai, esqueci de segurar pra cima Aqui tem algum chip? Não Só... Cristais e... Eu não vou tentar pular direto ali, a chance de errar o pulo aqui é alta Ai... Nossa... Essa eu fiquei com medo, cara Não dá nem pra subir, né? Não tá aparecendo as informações do chip, cara? Ou era só no... Só no Mega Man 03 que apareceu o número do chip? Deve ser isso, né? Tô vendo que essas abelhinhas aí são... Elas são iguais àqueles bichos que saiam de dentro do robôzão lá no 03, né? Que... Opa, tem uma porta aqui A gente já mata os inimigos todos de uma vez É, tem o subchefe miocão, né? É... Tinha um bicho... Eles saiam de dentro daquele robô maior e já viam voando na minha direção, lembram? Cara, eu vou precisar do booster aqui E eu não sei se a gente consegue roubar alguma coisa... Desse bicho É, já vi que se eu acertar uma quantidade certa de tiros eu posso ele voltar, né? Ih, atirei na parede Muito bem Oi, caramba, tô perdendo vida Não! Ai, perdi pro subchefe, cara Começou Eu nem sei se a resistência desse bicho tá alta Vamos lá Eu tava com quatro vidas, né? Será que dá pra roubar alguma coisa desse chefe, cara? Teria que ser no momento que eu certo os tiros suficientes nele, né? Aí ele pararia O problema é quando ele começa a largar as bombas, cara O segredo é parar ele na metade do caminho Pra ele não ficar largando várias bombas no mesmo lugar Não! Ai, pula Isso Isso Ah, esse aqui é a maneira mais segura Acertar aqui e tirar os extras Ótimo Nossa, dessa vez O bicho não chegou nem perto, cara Pra você ver como eu tava jogando mal Mas o segredo aqui era o booster mesmo Não sei se eu ia conseguir alguma coisa com a mão, mas... Lembrando que eu tô jogando no hard, cara A maioria das coisas do jogo vai ser tiradas, né? Nem adianta ficar tentando Pegar alguma coisa especial aqui Tem cristais desse lado Acho que eu vou deixar esses negócios quebrar sozinho, né? Mais seguro E assim Do que ficar tentando soltar Beleza Acho que ali depois do subchefe gera o checkpoint, né? Tá, aí eu... É, é aqui que vai estar o tanque Tava tentando me lembrar Deixa ele voltar Pra gente poder subir ali Isso Muito bem Não posso me esquecer de... Cara, o obsidete foi acidental Ainda bem que eu não morri, velho Já tô com a mão aqui? Já Eu sei que tem um tubo de... Tem um tubo de energia seguindo aqui Deixa eu ver Ah, beleza Vamos, que aí a gente já... Ah, no chão pega dois hits Muito bem Aí, já enchemos o tanque E eu espero que os chefes não estejam mais apelões Igual vocês falaram, né? Mas claro que eles vão estar Só espero que não seja demais Deixa eu colocar um booster aqui Que ajuda bastante Morre, bicho Que nem adianta Ficar tentando se esforçar Caramba Eu não ia tomar esse ataque Ih, se eu grudasse naquilo ali Eu acho que eu ia direto pro final da fase Não ia Pelo ângulo eu acho que iria Que sorte que eu não tomei aquele tiro ali, velho Muito bem Deixa eu ver Vocês falaram pra usar a mão, né? Será que a mão tem alguma diferença pros chefes? Vamos ver Ih, eu devia começar essa luta com um tiro Mas agora já foi Deixa eu ver se eu consigo acertar uma espadada Consegui Ai, caramba Eu já tomei um hit nessa brincadeira Ih, cara Foi impressão minha Ela voltou vida ali Vai, acerta ela Tem que tomar cuidado com esses ataques Oh Ela tá voltando vida, cara Acerta esses bichos aí Ah, cara O bicho me segurou em cima dela Ainda bem que Os bichos foram destruídos, né? Vamos lá Sem ficar cometendo erros Será que era aqui? A gente usa? Cara, a mão é tão curta Ah, ele tira ela do buraco? Não sei no que exatamente que isso vai me ajudar Cara, se eu continuar Cara, se eu continuar com aquele negócio No corpo do Zero Ele Ele continua atraindo abelhas Cara, ela tá voltando vida Quando ela faz aquele brilhinho ali Eu tô com a sensação de que ela tá me atingindo Mas eu acho que não tá, não Ih, cara Ela vai começar a fazer isso toda hora Ai Cara, agora que eu fui perceber Nossa, ela tá voltando muita vida Beleza Tem que destruir essas porcarias aí Nossa, cara Eu não vou vencer essa luta Consegui arrancar ela da parede Ah, ela não tá pegando não Eu tô com a sensação de que ela tá causando dano no Zero Mas não tá Muito bem Tô pegando o jeito aqui Ah, ainda bem que ela jogou perto Ela tá morrendo já E eu também Pera aí Ainda bem que eu tenho o tanque Vai Ela tá voltando vida Beleza Cara, eu jurei Que eu ia perder uma vida Dá pra cortar isso aqui, né Eu achando que eu ia perder uma vida ainda pra ela Você tá doido Eu acho que ela vai acabar sendo o chefe mais problemático do jogo todo Por causa do Que ela tava voltando vida toda hora, né, cara Será que essa mão aí tem efeito com todos os chefes, cara? Qualquer coisa vocês deixam aí Porque na hora de jogar eu tenho que fazer o teste, né? Vamos cortar Isso aqui não dá pra cortar com o start Então temos que acelerar a conversa Agora sim nós vamos na fase que eu tô acostumado E cara, eu já tô vendo que eu vou sofrer aqui no hard, hein Vamos pro canhão gigante Todas as fases estão acionadas pra ficar mais apelonas, né Pra dar vantagem pro chefe Apesar de que nessa fase aí da Nessa fase que nós entramos nessa árvore gigante aí Eu não sei O que exatamente ficou mais apelão Com certeza alguma coisa ficou mais apelona Mas eu não sei o que foi Opa, isso aqui dá pra cortar Cara, eu tô com medo de ficar roubando a arma dos inimigos É melhor ir com o booster aqui Se eu roubar uma arma que não é muito boa Eu me ferro, né Oh, o bicho não morre com uma espadada só Muito bem É, tem que lembrar de juntar um pouquinho de energia, né Muito bem Eu acho que eu devia ficar matando os bichos aqui Que eu sei que vai ter um subchefe ali na frente, né Matar eles pra recuperar energia Ih, caramba Não pega a espadada aqui de jeito nenhum Ih, cara Tô perdendo energia Eu vou encher o tanque aqui Como eu sempre fazia aqueles cortes pra carregar a energia E daqui um segundo eu volto, pessoal Um segundinho Beleza Enchi o tanque e vambora Já passamos por esse lugar aqui Talvez a gente consiga algumas armas de alguns inimigos aqui no caminho, né Vocês falaram pra mim que tem uma arma mais apelão do jogo aqui É o machado, né Eu acho que eu já vi uma vez um gameplay gringo com um cara usando machado Mas eu não fazia nem ideia de onde ele tinha pegado E não sei com que inimigo que você rouba, né Deve ser com aquele bicho Daquela fase lá do laboratório abandonado, né Provavelmente Cara, lá vem aquele subchefe, cara Vamos vazar aqui rápido Oi Quase que eu trombei Agora eu vou ter que matar esses bichos aqui pra recuperar um pouco de energia Não, não vai dar Já é o chefe aqui Lá vem os Não Olha ele, o bicho largou o negócio na minha frente, cara Quase que eu me matei, cara Vamos usar o tanque que eu não tô afim de ficar perdendo vida, né Olha eu errando as espadas Tá Pelo menos Daqui vai Tá um pouquinho mais seguro pra Vamos ficar no meio Ai, ó Se ele disparar essa bola de novo Se ele disparar a bola de novo Ela vai pro meio, né Então nós somos obrigados a ficar um pouquinho perto dele Todo bem que a espadada arranca Ela arranca mais linda que o tiro Mas ainda assim precisa de muita espadada pra Pra matar os bichos, cara Esse bicho tem muito HP Não De novo Tô morrendo Beleza Oh, corta Beleza Aí nós já vamos entrar no canhão gigante direto, né E já passa aquele primeiro tirambaço lá Só pra gente já saber o que que tá esperando a gente, né Nossa, eu dei um pulo Um pulo apressado aqui Quase que eu fui de cabeça no No tiro do canhão Oba, tô com a vida cheia Muito bem O próprio inimigo virou um pouco de energia Quando o canhão acertou ele Como que esses inimigos estavam aqui antes Sem serem atingidos, cara Aí, ó Se esses tiros estão saindo o tempo todo Tô quase enchendo o tanque já nessa brincadeira Vai rápido Cara, vou ter que cair aqui dando uma espadada Ainda bem que eu já tô Ah, eu lembro Eu lembro de muito tempo atrás Eu ter roubado A habilidade desse bicho Não vale a pena Porque Ele fica soltando uns tirinhos Com Com umas bolinhas Que batem na parede E viram fogo Igual o que ele solta aqui Não tem? E ainda por cima é número Opa Vaza Cara, se os bichos não fossem atordoados pelo tiro Eu tava ferrado Muito bem Vai, vai, vai Ai, cara Eu achei que não ia dar tempo Uma vida aqui Cara, ainda bem que eu tô dando esses pulos no tempo certinho Se não Opa Esconde Pelo menos o tirambaço O tiro do canhão Tira os inimigos da frente, né Isso aqui só não dá mais medo Opa, volta Só não dá mais medo do que o Aquela fase do match rex do X5, né Ali você fica num cagaço, meu amigo Beleza Conseguindo enfrentar Aqui dá pra vencer Facilmente o bicho O tanque tá cheio, né Muito bem Nossa, eu acertei dois hits no bicho ali Mas foi Foi um lance de muita sorte Cara, ainda bem que quando você tá vindo por baixo Quando você tá vindo por baixo Olha lá, o cara dá um tiro no chão, né Isso facilita um pouquinho a vida da gente Isso aqui já é o final, né Beleza Parei só um pouquinho nessa fase pra poder encher o tanque E agora vamos pro chefão Não sei se a mão vai ter algum efeito Eu acho que a mão talvez ranque mais vida dele, né Então vamos lá Espada e a mão Já vou até carregar E nós vamos enfrentar o tartarugão Quando ele faz aquele shoryuken dele Eu entendo Shoryuken não, né Ele joga umas bolas de fogo na gente Eu entendo ele falando Eu sou Jesus Pode ver Oh Ah Sorte Agora ele vai cair em cima de mim Ou vai... Beleza Vai fazer aquele ataque super apelão Cara, não pegou Deixa eu falar, viu Essa mão é um desafio Para a paciência da gente Opa Tá arrancando mais? Oi Agora vai pegar Não Beleza Deixa eu usar o tanque aqui Que pelo menos Esse chefe não fica voltando vida Agora com o tubo dele chegando no final Já vai dar para ver Quanto exatamente de vida eu estou arrancando Nossa Parece que arrancou bastante É A mão arranca bastante dele Quando você descer Você já vai tomar o golpe final Oh Estou morrendo Carrega Ai, não pegou Ainda não Tchau Ah Bem mais fácil do que aquela outra chefe lá Aquela planta Só dos chefe não ficarem voltando vida Já facilita muito Mas ainda assim Caramba O negócio está bem mais casca grossa E de novo Eu não sei O que a fase ficou mais apelona Lento pistoleiro É, porque eu fiquei Eu fiquei matando os bichos no tiro Então eu fiz muito mais Eu causei muito mais dano nos inimigos Na bala do que na espada Ou na mão Eu não sei o que a fase ficou mais difícil Eu sei que Se você ativar A apelação da fase do jardim celeste Fica com chuva e névoa Para atrapalhar a visão E o vento empurra você para trás Mas Nessas fases aqui Que eu passei agora Eu não sei o que exatamente aumentou De apelação para os chefões Talvez a A planta começou a voltar a vida Deve ser essa a apelação dela Mas de qualquer forma Deixa eu ver aqui Deu 17 minutos Quase 18 Então é isso aí povão Consegui passar os dois primeiros chefões Mas o sofrimento está só começando Não se esqueça de passar na minha fanpage Desenhos do Quetinho O link está aí na descrição Valeu povão Vai aparecer os cards aí na tela Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí